Olha, nós estamos recebendo aqui no nosso programa hoje um prefeito lá do município de Castanheiras, viu? Ele veio especialmente pra falar com você que tá em casa, prefeito Alcides Dossom, super conhecido, já está bem famoso aqui na nossa cidade pelas ações que são realizadas naquela cidade. Prefeito Alcides, bem-vindo ao nosso programa. Hoje o senhor veio pessoalmente, né, pra deixar um recado também aos nossos telespectadores que vêm acompanhando todo o trabalho do executivo naquele município. Verdade, boa tarde, Gilane, boa tarde. Todos os telespectadores aí dessa programação, líder de audiência, a cidade inteira ligada, comércio e toda a população aqui de Rolim de Moura. E por que não a região, né, de Castanheiras, toda a região nossa, que tem acompanhado nosso trabalho aí pela internet, pelas redes sociais. Então hoje um dia especial aí que antecede uma data muito comemorativa, que antecede aí o Natal, que nós na verdade vamos comemorar aí o final de 2019. E que 2020 vem se aproximando aí pra que a gente possa continuar trabalhando. Então, obrigado por essa oportunidade aqui da Rede Record de televisão, com mais potência, qualidade em toda a região nossa, né. Parabéns aí o Estúdio Max e a toda a equipe pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E sinto muito feliz de estar aqui hoje nessa oportunidade, tendo essa oportunidade de dizer que nós, nesse ano de 2019, trabalhamos muito pelo nosso município. Mas, com certeza, várias ações, uma melhoria muito avançada na saúde, nós conseguimos recuperar todas as nossas estradas vicinais, a gente conseguiu dar um tom legal na nossa educação, vamos começar a construir sala de aulas agora, tudo no ordem de serviço. E, enfim, são inúmeras ações que a gente tem divulgado. Mas isso, a população do município de Castanheiras tem dado muita força pra gente, né. Os nossos secretários, a nossa equipe de apoio, é eles que, na verdade, faz a administração. Ouvindo o gestor, ouvindo eu na qualidade de prefeito, as coisas vão acontecendo. E, nos últimos dias, nós tivemos uma ação muito importante. Como nós estamos perto das festividades, nós fizemos questão de, até o dia 20, pagar o 13º e pagar o salário de dezembro. Então, estamos quites com o nosso quase 500 funcionários do município de Castanheiras, estão com salário na conta de dezembro, 13º, e só esperar o janeiro passar agora, né. Até porque, prefeito, a gente sabe também que quando o executivo faz a parte dele, como vocês fizeram, vocês estão injetando muito dinheiro na economia do próprio município e da região. Então, as famílias estão felizes e os comerciantes também. Com certeza, isso, quando gira isso, o comércio local agradece, o comércio regional agradece, e também a família, né. A família, por que não a família? Todos os servidores públicos, todos os funcionários, ele tem uma família pra zelar, tem uma família pra cuidar. Então, nós vamos aproveitar esse espaço de tempo aqui pra desejar felicidade, um Feliz Natal, a todas as famílias castanheirenses, a todas as famílias que nos acompanham, que admiro o nosso trabalho, e que Deus possa iluminar os nossos passos, que 2020 venha com garra, com energia, com coragem, e determinação pra gente poder continuar esse trabalho por mais um ano, né. Mais um ano, que muitas realizações aconteçam, que essas inúmeras obras que estão começando no município de Castanheira, como o Hospital Municipal, reforma da Prefeitura, reforma das unidades de saúde, calçada, iluminação pública, isso aconteça dentro desse ano de 2020. E um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, que Deus possa dar realmente um Feliz Natal a todas as famílias do nosso município e região. A gente agradece, prefeito, agradecemos aí, né, por ter vindo aqui e se comprometido em deixar essa mensagem a todos, os moradores de Castanheiras, o pessoal também de Rolim de Moura, que muito admira o seu trabalho lá. E parabéns pela iluminação da praça, viu, sensacional. Nós mostramos aqui, ficamos assim, babando, de verdade. Parabéns. Obrigado. E um Feliz Natal e Ano Novo pra vocês também, pra toda a sua equipe, né, muito bom descanso pra vocês começarem em 2020 com tudo, e com certeza finalizando todas as obras iniciadas naquela cidade.